E aí, galerinha do mal, beleza? Que é o Walter? Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia... Isso mesmo, no país da putaria. É, estamos no país da putaria, não é verdade? É isso mesmo, e podem ficar tranquilos. Hoje não vou falar sobre conselhos amorosos. Não vou dar conselhos amorosos, não é? Já falei demais ontem. Que dia de passagem foi muito engraçado. Seguinte, hoje eu quero falar de alguns temas interessantes. De alguns líderes religiosos que aproveitam da fragilidade emocional das pessoas. Não só disso, como de outros assuntos, tá? Então, fique no vídeo e se inscreva na porra do canal, que não custa nada. Estou tentando gravar mais cedo, antes que o homem da serra comece a cortar suas madeiras, não é? Estou tomando meu belo café comprado com pó da feira. Comprado com dinheiro. Comprado com pó da feira com dinheiro. Poxa vida, vamos lá. Primeiro eu quero ler algumas coisas com vocês, tudo bem? Vamos ver aqui. Uma pessoa não é a terra, nem a água, nem o vento ou o espaço. Também não é a sua consciência, muito menos o conjunto de consciências. Mas fora esses atributos, o que é um indivíduo? Já dizia Dalai Lama. Você sabe quem é Dalai Lama? Somente a fé remove a desordem mental e desenvolve a clareza do espírito. Já dizia Dalai Lama? Outro aqui. O que é o meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está o meu inimigo. Eu sou o inimigo de mim mesmo. Dalai Lama falou isso. Então se você pega aqui, você pode entrar no Instagram da vida, nesses posts onde tem motivação. Você vai ver muitas frases motivacionais do nosso grandioso Dalai Lama. Você sabe quem foi Dalai Lama? Você sabe que caralhos é Dalai Lama? Dalai Lama? Dalai Lama. Você sabe quem é Dalai Lama? Não? Bem, vamos falar um pouco sobre esse camarada aqui. Esse senhorzinho aqui, todo humilde, não é? É. Só que não passa de um pedófilo, um maldito desgraçado. É simples assim. Ele não passa de um pedófilo. É um pedófilo. Pedófilo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso falar isso no YouTube, não é? Olha só, Dalai Lama. Quem é Dalai Lama? Eu confesso que eu nem sei direito quem é Dalai Lama. Eu só sei que ele é um... Ele tem tipo... Como é que eu vou dizer? Ele é um chefe de Estado. Dizendo aqui, né? Vamos lá. Dalai Lama é o chefe de Estado, líder espiritual do Tibete. É o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola... Não sei o que... Das quantas do budismo tibetano. E se tratando de um monge Ilama. Reconhecido por toda a escola... Foda-se. Ou seja, ele é uma entidade, né? Ele é um ser espiritual evoluído lá no Tibete. E é uma... Ele é tipo um... Eu não vou dizer tipo um papa, mas... Ele é o tipo de ser que tem prestígio no mundo todo. Famosos vão visitá-lo e beijar a mão dele. Quando ele vai nos outros países, as pessoas param para ver Dalai Lama. Olha, Dalai Lama vai vir no Brasil. Ele é uma pessoa muito importante. Ele é uma pessoa espiritualmente importante. Então o que ele fala para você é super válido. Porque ele tem a sua espiritualidade evoluída para as pessoas, né? O que ele fala... Vocês têm que dizer amém. Porque eu sou um ser pensante. Eu uso da minha espiritualidade para trazer a paz. E olha só. Ele recebeu o prêmio Nobel da... Ele recebeu o Nobel da Paz em 1989. Em 89 ele recebeu o Nobel. O prêmio Nobel da Paz. É... Esse... De corno não, né? Esse vagabundo desgraçado. Aí vamos lá. O que ele fez, Walter? Para você ficar tão revoltado, meu velho. Eu não fiz nada. Eu fiz isso aqui. Olha... Eu não. Ele. Olha só o que esse desgraçado faz. Olha só. Olha. Fazendo biquinho. Está fazendo biquinho. Olha lá. Beijando uma criança, velho. Olha só. O espiritualista beijando uma criança, não é? Que cara vagabundo. E aí? Vocês gostam do Dalai Lama? Olha. É o Dalai Lama. Vagabundo vai arder no colo do capeta. Satanás está no inferno olhando para o seu relógio e olhando para cima e falando. Cadê esse desgraçado desse Dalai Lama que não desce? Já tomei cinco viagras esperando ele descer. Eu ia falar corno, né? Mas esse senhor não desce. Venha, Dalai Lama. Venha. Estou aguardando aqui com o meu trono de ferro. Não é? Ainda fala para o moleque. Chupe a minha língua. Puta que pariu, velho. O velho desgraçado ainda fala para o menino assim. Chupe a minha língua. Vocês devem estar sabendo de toda essa história, não é verdade? Chupem a minha língua. Chupem a minha língua. Filho de uma puta. Olha lá. Um ser desse aqui, reconhecido no mundo todo por conta da sua espiritualidade evoluída, não se passa de um pedófilo maldito. O problema é esse. As pessoas, eles depositam toda a sua crença em seres humanos, em pessoas. É por isso que todo mundo vem frustrado. Quando você faz isso com político, com religiosos, com famosos, com jogadores de futebol, quando você deposita toda a sua expectativa de vida num ser que você acredita ser mais evoluído que você, você toma no cu. Porque ninguém é melhor que ninguém. Esse filho de uma puta que é um bosta. Sou mais eu que o Dalai Lama. Foda-se o Dalai Lama. Foda-se. Foda-se esse cara, entendeu? Então as pessoas, como elas têm uma... Às vezes, a grande maioria das pessoas vive num mundo caótico por conta disso, sofre uma fragilidade emocional. Então quando ele sofre uma fragilidade emocional, ele pega as falas de um cara desse e, poxa, nossa, serviu pra mim? Nossa, esse cara é tão, né, culturalmente falado, é tão inteligente, né, culto. Ele tem uma espiritualidade que vai me ajudar a mudar o meu pensamento medíocre. Eu vou segui-lo e tal. Balela, velho, balela. É só um ser humano de merda. Todos os seres humanos são uma merda. São carne e osso. São seres humanos que não valem nada. Febem. É isso, cara. Não deposite toda a sua crença. Não deposite tudo o que você tem em pessoas, em políticos, em religiosos. Infelizmente as pessoas fazem isso. A idolatria. O nome disso é idolatria. Idolatrando seres humanos. O humano fede, cara. Certo? Aí, não é só ele. Aqui na minha cidade, na minha cidade de Goiânia, tem uma cidade próxima que se chama Abadiânia. E lá, todo mundo sabe dessa história, existia um médium. Um médium. Falava com, né? Era um cara espiritualmente também evoluído. O João de Deus. É. Tá, mas foi o João do Satanás. João de Deus, ele mesmo. E lá ia famosos, ia xuxa, ia... Vamos ver junto comigo aqui. Vamos lá. João de Deus é condenado a 48 anos de prisão por crimes sexuais. Crimes sexuais. Ou seja, ia as pessoas lá ver ele, né? Nossa, eu tô passando por problemas com a minha família, problemas com o meu marido. Eu estou tendo umas crises na minha família, na minha vida financeira, na minha vida pessoal, na minha vida emocional. E eu preciso de ajuda, João de Deus. Me ajude. E o João de Deus, eu vou te ajudar, minha amiguinha. Venha. Venha. Entre na minha sala. Sente aqui, ó. Senta aqui. E aproveitava o barato, né? Tirava a onda, aproveitava, usava a sua, né? A sua mediun... Sei lá. Usava o seu poder, né? Entre aspas. Porque em nome de Jesus, eu vou curar você através... É isso mesmo. Vivia tinindo. Vivia tinindo o João de Deus. Vagabundo. Vagabundo. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi condenado na sexta-feira, 3 de fevereiro desse ano, né? Há 48 anos e 6 meses de prisão em regime inicialmente fechado, né? Por crimes de violação sexual. Vivia tinindo. Vivia tinindo. Segundo o TJ de Goiás, o Senado de Justiça aqui do Estado de Goiás, a sentença é referente aos delitos cometidos a 2015... E de 2015 a 2016 contra 5 pessoas. Isso que todo mundo imagina, né? Porque com certeza foi muito mais do que isso. Com certeza, né? E também o juiz pede que ele denise as vítimas em 60 mil reais. Que isso é troco pra ele. Porque ele tem uma fortuna avaliada, não sei quantos milhões, tá? É... Vamos ver mais aqui. E João de Deus trabalhou durante anos como curandeiro na cidade goiânia de Abadiânia. Ele se apresentava como médium. Era um médium. Aproveitava da fragilidade emocional das pessoas, né? Aproveitava e fazia os seus rituais satânicos com elas. Porque era isso que ele fazia. Rituais satânicos. Não é? E, bem... Médium... Designação usada no Espiritismo pra descrever que teria o dom de Deus. Incorporar Espíritos em entidades. Ou seja, ele incorporava os Espíritos, né? Deve ser Espírito do demônio que ele incorporava. Era o Satanás que o incorporava, não é, João de Deus? João de Deus. E quem são os famosos que iam lá? Porque todo mundo é fã de famosos, né? Esses famosinhos. Você fala, famoso, que tá na internet, que tá na televisão, acabou. Já foi a era desse povo. Eles não servem para nada. Para nada. Para porra nenhuma. Você via a Xuxa indo lá no João de Deus? Nossa, a Xuxa Meneghel. A Xuxa, a Xuxa. Eu vou lá também. Ora, a Xuxa foi no João de Deus. João de Deus é aqui pertinho da minha cidade. Eu vou lá também. E vai lá e ele vai e te traça. Porque ele viria te lindo, não é? Olha só. Personalidades que já passaram na casa do Dom Inácio de Loyola. Xuxa, Giovanna Tonnelli, João Liana Paz, Grazi Massafera, Camila Pitanga, Luciana Gimentos. Confesso que eu não conheço nem metade do que eu tô falando aqui. Cissa Guimarães, Isabela Satone, não sei quem é. Paula Burlamacchi, Bárbara Paz, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Richelli, sei lá como é que chama. E Fábio Assunção eu conheço, né? Modo Fábio Assunção ativado, né? Além da apresentadora Oprah Winfrey, essa eu conheço, hein? Apresentadora norte-americana super famosa, Oprah Winfrey. Vem lá dos Estados Unidos pra ir lá conhecer o João de Deus. É, o João de Deus. Isso mesmo. Que além de atendimento, entrevistou a top model Naomi Campbell. É uma... É uma... Modelo aí, né? Então, como é que eu posso te dizer? Pegadinha do malandro, meu velho. Essa turminha aqui, todo mundo caiu na pegadinha do malandro. É pegadinha do malandro, não é, velho? João de Deus aproveitou, né? O hype. Ah, vem famosos, venham, venham, venham. Que com isso você vai me dar mais visibilidade. Eu vou poder pegar mais mulheres. Vou poder cometer mais crimes. Porque eu sou do demônio. É isso. O João de Deus é um cara do demônio, não é? É isso que eu falo. As pessoas, eles se entregam de corpo e alma para outras pessoas. Para seres humanos. Você não deve fazer isso. O que é que você faz isso? Você só toma no cu, tá? Desculpa eu usar muitos palavrões, né? A gente fala palavrão para não compactuar com aquilo que a gente não acredita. Porque se eu pudesse, eu poderia entrar na tela do celular e encher de bolacha a cara do João de Deus e pegar esse Dalai Lama assim, ó, e socar o cara dele assim, ó. Pedófilo maldito, desgraçado. Mas como eu sou um cara, calma, eu não posso fazer isso, não é? E é o seguinte. Olha só. João de Deus movimentou 240 milhões em 10 anos. Por isso que eu falo que 60 mil é troco para esse povo. 240 milhões de reais. Cara, é um absurdo, mano. É um absurdo, cara. As pessoas, eles se entregam de corpo e alma para esse tipo de gente. Eu sempre fui mais... Sim, sempre fui esperto, gente. É bobo, mas... Cara, a gente sempre tem que ter... É... Cara, a gente tem que ser esperto, velho. Saca? A gente tem que ter um pouco de noção das coisas. A gente tem que ser... Cara, rápido aqui para pegar as coisas. Porque, cara, não existe nada fácil. Ninguém quer saber de você. Todo mundo te odeia e ninguém quer saber, não, velho. Se você ver algo que é fácil demais, Ah, eu vou curar as suas enfermidades, como dizem.